Música Como o presente? 12 segundos de copo É, ficou grande demais Mas ficou bonito não Será que ela gosta? Gente, tem isso aqui pra mim Um açaizinho Vou pegar na outra rede, que é a outra rede mais passosa É o meu melhor parceiro que tem Rede, comida E wi-fi, né? Ficando aqui Na chácara pra ter Sinal é difícil Mas é wi-fi